I can see you in the corner staring mother fucker, you should take a photo, oh no, oh no, I'm about to go yo Shorty drop below to pick it up, she like a yo-yo, ain't I'm gettin' so much Foooooooola seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, terminada a oitava rodada do Cartola FC E mais uma vez passamos dos 100 pontos Fizemos 104.70 Eu tenho algumas coisas pra falar dessa rodada Primeiro galera, quem fez menos de 100 pontos nessa rodada foi mal A rodada foi uma rodada muito alta, a maioria dos jogadores favoritos foram bem Então assim, fez menos de 100 pontos, foi mal Claro né, fiz 90, fiz 80, razoável Agora, pontuação boa de 100 pra cima Mitagem nessa rodada, quem fez mais de 120 125 pontos Então assim, considera a nossa nota uma nota boa né, já que a gente passou dos 100 pontos Mas poderia ter sido melhor Mas a gente vai falar rapidamente sobre o nosso time antigo né, o que a gente acertou, o que a gente errou E aí já vamos para as dicas da nona rodada Lembrando que agora é meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana Correria até antes da Copa do Mundo, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Se você é um daqueles que acompanham as lives, as dicas e tá mitando, tá indo bem Deixe nos comentários, isso nos motiva a continuar cada vez mais, beleza? E já me segue no Instagram também, que lá tem muita coisa galera Eu falo muito do Instagram, tem sorteio no Instagram Muita coisa rolando lá, dicas lá no Instagram Eu posto os times, tá? Então não deixe de seguir no Instagram Bom, então é isso galera, então sem mais delongas Já vou mostrar para vocês o time antigo e logo depois as dicas novas, beleza? Então vamos lá, vamos dividir a tela aí ó Então vamos lá galera, primeira coisa Pontuação 104.70, 8 pontos a mais em relação a rodada passada que a gente fez 96 e 26 Na média os cartoleiros foram altas, olha a média deles, 72 e 47 Isso quer dizer que muita gente mitou Nosso patrimônio 175 e 72, aumentamos apenas 1.15 cartoletas Muito culpa desse cidadão aqui ó Rodriguinho fez a gente perder, quem foi com o Rodriguinho perdeu 3,5 cartoletas Ou seja, muita coisa para um jogador só né E na média os cartoleiros tem 132 cartoletas Maior pontuador do nosso time o Iago Pikachu e o menor pontuador o Rodriguinho como eu havia dito E aqui está o time da rodada passada galera, finalmente saiu a zica do goleiro Então está aqui ó, Fábio 8 pontos O Thiago Carleto 16,30 O Pikachu 17,70 O Dedé 8,70 Só uma menção aqui, muita gente me chamou de clubista Está aí o resultado Tudo bem que eles não mitaram, mas também não negativaram Então teve gente na live que falou que ia voltar aqui depois para conferir E está aí ó, só o Fábio e o Dedé me deram 16,70 pontos E eu considero razoável para bom Agora se vocês não consideram Agora só deixando claro, aqui não tem clubismo Aqui se precisar escalar jogador contra o time a gente escala Se precisar de escalar jogador do time rival a gente escala O foco aqui é ganhar pontuação independente de time Viu galera, só para deixar claro de uma vez por todas Então está aqui ó, Balbuena muito mito como sempre 13,80 E aí as duas decepções do nosso time Everton Ribeiro e Rodriguinho Sendo que no Flamengo nós temos três meias Paquetá, Diego e Everton Ribeiro Paquetá fez gol, Diego fez gol E Everton Ribeiro, essa nota pífia Então Everton Ribeiro, assim como alguns outros jogadores Entram para a lista dos jogadores que não vão ser escalados por enquanto Então está aqui ó, parabéns e o Everton Ribeiro E o Rodriguinho também, menos 1,50 Num jogo onde era Corinthians e América Tudo bem que o América engrossou o caldo Mas dava para o Rodriguinho ter feito mais Então também vai ficar na geladeira por um tempo Viu Rodriguinho? Ainda mais que a gente perdeu 3,48 cartoletas com ele Zé Rafael, que todo mundo, toda vez Eu coloco o Zé Rafael, toda vez a mesma coisa Ah, Zé Rafael é um jogo difícil, fora de casa Não vai fazer nada Gente, Zé Rafael fez 5,90 Teve chance de gol E eu vou te falar, o Cartola deixou de dar umas duas roubadas de bolas Claras para ele, ou seja, a pontuação dele poderia ter sido maior Claro que em comparação com o Blanco, Diego Souza e outros jogadores Ele não foi tão bem Mas foi o padrão ali, não foi ele que prejudicou o meu time 5,90 eu considero uma pontuação razoável Só para deixar claro que muita gente bate forte em cima do Zé Rafael O Everton, galera, 8,60 mesmo não fazendo gol Ou seja, finalizou, errou gol, não fez gol, mas fez 8,60 E eu lembro claramente que eu falei que o Everton era a melhor opção do que o Luan Muita gente criticou, falou que o Luan ia deitar E tá aí o resultado, o Everton foi melhor O Arthur foi muito bem, a gente apostou nele O Arthur jogando em casa é ótima opção Fez 13,90 E o Vinícius Júnior, galera, decepcionou também Mas principalmente a gente vacilou de ter colocado ele como capitão Tudo bem que a gente tava na dúvida entre Vinícius Júnior e Rodriguinho Então pelo menos a gente dobrou a pontuação E não dobrou a pontuação negativa Mas a gente poderia ter colocado o Everton O próprio Zé Rafael teria dado a pontuação melhor O Balbuena, que eu falei em uma live também Que se fosse para escalar algum zagueiro Ou defensor de capitão Seria o Balbuena, que eu tava confiando muito nele Mas é isso, né A gente vive de erros e acertos Eu sei que a gente tá acertando muito mais que errando E aí, galera, o Gilson Clena também Como eu falei, Chapecoense ganhou por 2x0 Fez uma boa pontuação treinador 6,80, beleza? Então já vamos direto para as dicas da nona rodada Bora! Então tá aí, galera, o nosso time da nona rodada Lembrando que Hoje à noite tem live às 8h Amanhã tem live a partir das 10h30, 11h Vamos, se precisar, trocar o time sim Esse aqui é o time inicial nosso Mas já acredito que tá um time bom, tá? Então só pra deixar claro aqui Gastamos 160 cartoletas no time E aí nós estamos com o Diego Alves, tá? No gol É um jogo difícil sim Contra o Corinthians Mas o Diego Alves vem pegando bem E a gente tá apostando nele Um outro jogador que pode ir bem Essa rodada também é o Fábio, né? Pra não falar que eu sou clubista O time do Cruzeiro vem sofrendo poucos gols Tá enfrentando o Ceará fora de casa O time do Ceará não faz gol nem ninguém Não ganha de ninguém, né? Só se olhar lá na tabela Ceará e Paraná Os dois piores times da competição Por causa disso A gente tá indo com Gilberto e Egídio Eu confesso que Não vi tantas boas opções como lateral Essa rodada Marcos Rocha tá suspenso, né? Então o Egídio Tá no nosso time por enquanto Mas eu confesso que eu tô Muito na dúvida Se eu vou com laterais Ou se eu vou com três zagueiros Tá? É porque no caso de três zagueiros O meu meio de campo fica mais forte Mas em compensação Zagueiro eu não tenho cartoleta Pra colocar o que eu quero, entendeu? Então tem que pensar direitinho Em relação a isso Então a galera que tá comendo Os cartoletas aí Tem que pensar nisso também Então tá aí, ó Egídio e Gilberto Muito por causa das médias Roubadores de bola Dão assistência Fora ou dentro de casa O Dedé Como sempre, galera Muito mito Já falei com vocês O time do Cruzeiro sofre poucos gols E mesmo que sofra gol O Dedé pode deixar um golzinho lá Então tô apostando no Dedé Vitor Cuesta, galera Que fez 9,60 Mesmo fora de casa Mesmo o Inter tendo tomando gol Então a gente tá indo com ele Porque em casa a gente acredita Que ele pode não sofrer gols Apesar que o esporte tá bem também Mas o esporte tá muito desfalcado Inclusive A gente queria ir de Anselmo Nessa rodada Mas o Anselmo não vai poder jogar Tem pelo menos cinco jogadores Do esporte Que não vão jogar Por cláusula de contrato Com o Inter, né? Que estão emprestados Então Acredito muito no Vitor Cuesta Tô acreditando muito no Inter Zé Rafael de novo Aí vão falar Ah, mas o time do Grêmio Não toma gol Ah, mas o time do Grêmio Não serve de roubada de bola Gente, o Zé Rafael é mito Gente, já falei com vocês Tem que pôr o Zé Rafael O Zé Rafael Ele pode não fazer tantos gols Mas ele rouba a bola demais Sofre muita falta E eu tô apostando nele de novo E aí tô com o Gustavo Blanco Que Eu sempre escalo o Gustavo Blanco Na rodada passada Resolvi não escalar Porque Na outra Ele tinha sido nosso capitão E não tinha ido tão bem Mas ele tem uma média muito boa Então o Gustavo Blanco não sai do time mais E vai ser o meu capitão Até então Então pensando ainda Se a gente coloca um atacante Ou O meio campo mesmo Patrick também Eu não preciso te falar nada Né galera Ele é volante Mas tá jogando aberto De ponta Tá fazendo gol Tá dando assistência Então Com certeza Com certeza Patrick Tem que estar no time Praticamente de quase todo mundo E no ataque Eu confesso que também Não tô vendo tantas opções Como por exemplo Na rodada passada Aí nós temos aqui O Roger Guedes Tô dobrando o ataque do Atlético Porque Roger Guedes e Ricardo Oliveira Foram bem na última Vão jogar em casa Contra a Chapecoense Eles vêm de duas derrotas Então eles tão precisando Realmente Fazer o dever de casa Né Então tô acreditando Nesses dois aqui Por enquanto E tô indo com o Luca também Principalmente pela falta de cartoletas Confesso que eu gostaria Talvez ir de Everton Mas eu não tô tendo cartoleta Pra escalar Todo mundo Então vou de Luca Por enquanto Mas talvez Eu mude O meu esquema tático Enfim Ainda pode ter alterações Mas esse time também Acho que tá um bom time E treinador Tô indo com o treinador Que eu acho que vai ser Teoricamente O jogo mais tranquilo Mas poderia também Ou de Mano Menezes Ou de Abel Braga Como eu falei Vão enfrentar os piores times Do campeonato Beleza? E aí é o seguinte Durante a live A gente vai estar falando Todas as opções Vai falar melhor Sobre a questão do esporte Não poder ir com vários jogadores Vamos falar de todos os times Um a um Então não perca a live hoje Oito horas, tá? Não sei que horas Que esse vídeo vai pro ar Mas acredito que vai antes de oito Então você já fica ligado Já assiste as dicas do canal E já corre pra live Beleza? Então é isso galera Bom O time então era esse Eu espero que vocês Como eu disse Estejam gostando das dicas Se eu tô colaborando com alguém Se realmente eu tô ajudando Deixem nos comentários Que isso nos motiva Entendeu? Segue a gente no Instagram O link tá na descrição E é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Valeu, falou Vamos mitar Até mais Tchau Tchau